Bom, nós vamos falar agora de um brinquedo que tem humanizado o atendimento infantil em um hospital de Santa Catarina. A tomozinha é uma ferramenta que ajuda crianças a terem mais segurança na hora da tomografia computadorizada. Olha só! Convencer as crianças a realizar alguns exames costuma ser um verdadeiro desafio, tanto para os pais quanto para os profissionais de saúde. Isso porque muitas vezes o ambiente hospitalar gera desconforto e ansiedade nos pequenos. Um desses exames que costuma assustar as crianças é a tomografia. Para ajudar com isso, o Hospital Infantil de Joinville tem apostado na tomozinha, um brinquedo de um metro de altura que simula de forma bem lúdica um equipamento de tomografia. A proposta da tomozinha é humanizar o setor de radiologia, fazer uma proposta mais lúdica, onde a criança já está em um ambiente frio, um ambiente que não é tão atrativo, às vezes ela está já com um problema de saúde, transformar essa jornada dela em um processo um pouco mais agradável. Então a ideia da tomozinha é que ela brinque com esse equipamento, ele faz todos os movimentos, os barulhos que uma tomografia de verdade faz. Então antes de se direcionar para a sala de tomografia de verdade, ela vai brincar com o equipamento, ela vai entender o processo, para que a hora que ela for para a sala de tomografia computadorizada, ela esteja mais comportada, entendendo o processo, que esse exame se torne um pouco mais rápido e eficiente. E o resultado tem sido muito positivo. No primeiro momento a nossa ideia era só melhorar o processo, mas com o uso desse equipamento, desse instrumento, desse brinquedo, a gente já percebeu resultados inclusive econômicos. Então ele reduz em média 20% o uso de anestesia ou sedação para um exame de tomografia computadorizada. Ele melhora o comportamento da criança, reduz em 50% o tempo de preparo para ela fazer o exame e melhor ainda, ela reduz drasticamente a reexposição. Quando a criança se movimenta durante o exame de tomografia, ela tem que fazer uma exposição aos raios-x novamente. Então a gente está trazendo humanização, a gente está trazendo um processo mais rápido, um processo mais seguro e economizando, né? Em tempo e em insumos utilizados para fazer sedação e anestesia.